E aí bebê, tudo bem com você? Eu me chamo Jaqueline, seja muito bem-vindo ao canal ou bem-vinda No vídeo de hoje estou com a tendência a conquistar bombando Aqui no Youtube, que é o quê? 4K transparente Vídeos em alta resolução e com aquela transparência fantástica E não perca, bebê, então não perca nadinha E nenhum detalhezinho deste vídeo, tá certo? Porque estou com essa blusinha aqui, onde estarei já já provando ela E colocando ela e vocês verão essa transparência fantástica Esse vídeo fantástico, esses detalhes maravilhosos Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal De deixar aquele like, ativar as notificações Pra não perder nadinha, tá bom? E outra coisa, tá? Aqui embaixo, na descrição, e sério Aqui embaixo, bebê, na descrição e mostrar mais Está tudo sobre o Mi Jaque Tudo que você quer saber Tudo aquilo que você me fique pensando agora Será que ela tem? Eu tenho Vai lá que você vai achar E não se esqueça de me seguir nas redes sociais E com outros canais Eu estou te esperando Porque agora, bora falar E ver essa blusinha em mim Direitinho E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.